Eu quero é que você foda, eu vou de Graves de novo, mano, Monograves. Graves parece ser bem gostosinho de jogar, bem chill, mas é, mano, demais. Que olhos lindos você tem? Eu? Ah, obrigado, não conheço a minha elogia do olho. Você sabe dar um olhar, Marquinhos? Tipo, pra uma mulher, assim, um olhar, porra, sedutor, mano? Parece que o Galinho não conhece a cara de safado, família. Não, mas, mano, sacana, né? Se é sincero, né? Vê se essa aqui seria um olhar sedutor, família. Faz aí. Faça logo, faça logo. Ignite, ignite. Dá dano, boa. Boa, tacas! Ah, que merda, eu jogando, velho. É... Mano, joguei mal, que merda, galera. Se eu mato o Graves mais rápido, eu tinha conseguido matar ele e ia ficar só... Caralho, por que que teve esse tanto de caneta no chat aqui? O que aconteceu? Teve ataque desse palhaço louco? Sei lá, mano. Uns trocetos tomou o time-outinho. Teve uns forehead aí. E não foi nem um vieno. Quer tentar o dive, velho? Puxando aqui. Você acha que dá? Você que tem que tankar, Galinho. Você que tem que tankar. Vai, vai. Você que tem que tankar. Não, vários, não, vários. Usa a skill primeiro. Boa, garoto. Aí fica fácil, pô. Com galinho, só sai, só sai. Só. Aí, ralei. Tá vendo que foi lindo, mano? Você é louco, foi lindo. Lindo e belo. Tomou, meu Deus. Mais. Nossa, eu devia ter ido, mano. Boa, worth. Caralho, dei trabalho. E será que aqui a gente vai roubar minha jungle? Eis a questão. Puxei que eu vou fazer o doce aqui pra nós. Tem pink aí? Se não tiver, eu uso aí. Por que a Erelha tá ditada comigo, mano? O cara tá pingando em mim e falou Se pá que tu vai perder. Perdeu mesmo, perdeu mesmo, perdeu mesmo. Eu tô triste com essas notícias. Papo, papo. Ah, eu vou trollar a sua partida, Marquinho. É, puxa, dive ou nós vai normal nele? Vamos normal, Gali. Se acertar, morreu, velho. Botou pra sentar na vara. No início das suas lives, tinha uma comédia vindo pra escamar também? O que que é o escamar, mano? Defina escamar, Rabete. Defina esse escamar pra gente entender. Se for escamar, já roubou um scan real, mano. Eu lembro que no começo das lives, mano, o cara donatou, tipo, 100 conto, 200 conto pra mim, mano. Aí ele foi e deu refound nesse dinheiro, mano. Isso me fudeu, velho. Eu sei que teve que pagar a internet pra mim um mês, não foi, Desi? Que eu não tinha dinheiro pra pagar a internet, velho. Porque o cara... Aí meu PayPal ficou negativo e meu PayPal ficou negativo dobrado, tá ligado? Ficou negativo, tipo, 400 conto, em vez de só 200. O cara literalmente me filho. Porque ele queria mod, não é, né? Nossa, imagina se tivesse dado mod pra esse cara. Ai, joguei muito mal, velho. Joguei muito mal, velho. Que merda. Mas pelo menos peguei o Aralto, mano. Ok, já vou botar, Leto. Nossa, ele usou muito insta, esse clíncia. Ele tá com cara de script mesmo, esse cara, velho. Opa, não mais, depois desse flash. Boa, só sai e vou dar B pro dragão agora. Esse vídeo tá só um suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Pô, o cara não morreu ainda, velho. Achei que a aniversária ia morrer. Vai, Mark, bate chumbo. Desce chumbo. Vou ter que sair, esse pacão morre. Acho que eu chego, acho que eu chego, acho que eu chego. Shootzinho, shootzinho, descria. Ele vai vim, esse pacão. Mas se eu sair vivo, tá bom. Vai ter Aralto ali daqui a pouquinho. Mas só que eu tô todo cagado. A Kendra já apertou R, galinha, aquela hora? Mano, não vi, não vi. Fala que aqui ainda a gente tem item fechado. E eu rushei esse da Ward, velho. Acho que eu vou fazer esse Aralto não, velho. Eu vou farmar lá embaixo. E tentar fechar meu item, mano. Eu preciso fechar meu item antes de lutar, mano. Só isso que eu preciso. Ô, Takas, na cena. Mano, o Takeshi é mal paciente, né, mano? Ele joga na mó calmaria, daí daí. Ele é brabo, pô. Olha o Takas, brabo. Esse foi o momento exato. É que o Takas é real brabo, pô. Se eu tivesse pegado aqui esse primeiro dragão, hein, velho. Nós ia estar tão suave no jogo. Porque aí nós jogávamos pela alma. Ficava tranquilinho. Vai sair no canal depois, a Flex? Vai, pô. Com certeza. Aí, ó. Pegou uma kill. Voltou pro jogo, velho. Foi um shoot down bom. Acho que ele tá... Acho que ele tá... Não tá mais tiltado. Tem alguém mesmo aí. Pode ir, Galinho. Ok, você vem? Aham. Se eu soubesse que você vem, eu tinha fechado ele. Metido a bombinha. Eu ainda tô botando a cara aqui. Olha ele aí, Galinho. Você me viu na praia. Caramba. Caramba. Uh. Pô, não é barão isso aqui nossa hora que nascer, não? Com aquela calena bot, mano, pra nascer? Mano, a cala foi boa, Galinho. Mas se pá que as duas torres e B é melhor, eu acho, velho. Mas a cala não é ruim, não, velho. Eu achei massa. Eu acho que não vai ter dano, saca? Nossa, eu tô moscando aqui. Dormi na praia. Eu nem vi que eu tava com a torre na minha cabeça. Tô sendo fumado aqui pela Kindred. Eu acho que eu morri. Caralho, o range dela não tá muito... Caralho, por que ele tem mais dash do que eu? Ah, devia ter batido nele, galera. Era melhor, velho. Não. Se pá o matar, velho. Marreta. Ó, o Takas tá solando lá, mano. Ai, esse lá não tem ult. Ult e Kindred, pelo menos, hein, mano. Dá pra forçar algo, mano. O Takas não sobra, mano. Ó, boa, 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 engage. Boa, boa, boa. Tirou flash. Será que ela vem? Nossa, ela veio. Aham. Meitado. Chamou o Marquinho, what's up? Você é louco, estourou uma boa, cachorro. Foi bom mesmo, foi bom mesmo. Será que é Baron, velho? Será que dá? Ó, o Sheriff não pode roubar, velho. Tá com uma carinha. Tem visão, Gary? Deixa eu tentar pegar. Ele vai roubar, Bata-Fé. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Será que ele flashou? Muito bom, velho. Isso foi muito bom, velho. Isso foi bom no nível assustador. É papo de nós ter ganhado nessa play. Bata-Fé? Peguei. Ah, se pega. Vamos só levar a torre mesmo. O foco é a torre. Nossa, o CIG é muito bom, velho. Já volta pra Wave Mid, ó. E a Irenia tá levantando top. Parece que a Irenia ganhou de alguém lá. Falei que a Irenia ia ser útil, mano. O cara farmou, pegou alguns itens e é isso, saco? O cara só é bocudo, né, mano? Se não fosse bocudo... Bocudo, velho. Se não fosse bocudo, ele ia ser um cara legal. O Viviano perguntou ali se existe curso de namoro. Curso de namoro? Ah, eu desconheço. Mano, parece que tá ruim. Eu tá cascai a lutar, galera. Eu não tô brincando com esse cara, não, velho. Nossa, ele me errou. Ele me errou. Ele me errou, mas ele pulou na minha cabeça. Hum, a Irenia perdeu lá no top. Ah, não. Ué, velho. Não faltou um player aqui, não, velho? A Irenia deu BTP. Foi. Se ele matar, tá bom. Boa. Poxa, mano. Os caras grudam no meu pescoço. Será que eu faço mais itens de MR, mano? Olha isso. Esse caçadinho... Caralho, o caçadinho deu muito dano AD também, velho. Pô, mas não usou esse barão da hora, não, viu, tio? Pô, pegamos o Inib, velho. Tá massa. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Tô contente, não, dog. Calma, legal, dog. Nossa. Caralho, velho. Eu achei que eu podia jogar agro ali, mas... Que isso? Que isso? Corre, man. Ó aí. Cura, 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 cura. Ah, acho que esse cara tá lutando. Porra, imagina eu não morro. Seja útil puxando wave top, me curo. Mas se vocês iam ficar pressionando mid, eu ia pressionar top. Ia ser perfeito, velho. Ele ia tá muito forte, 300 de farm. Eu tô com medo desse caçadinho aqui, mano. Ele pegou 16, mano. Ah lá, ele foi só falar dele. Volta aí, hein, mano. Que isso aí tá ruim, dog. Uh! Ai, ai, ai. Não, tirou a ult, tá bom. Tirou a ult, tá bom. Não dá pra fazer isso aí. Agora acho que tá tarde, velho. Tá tarde, não dá, não dá, velho. Dá pra pegar os caras aqui, tá ligado? Aí tá perdido igual uns patetinhos. Não, tamo nada. Vai matar esse bobo aqui agora, velho. Perdido é ele, ó. Cadê a ult, paizão? Nossa. Tô suave, tô suave. Tô com vocês. Varus perdeu ult, Varus perdeu ult. Queria ultar pra pegar a algejo, velho. Bem pro drag, né? O que foda é que a gente vai perder esse bar no spawn, mano. Dá pra ir aqui, hein, mano. O Hypo, velho. Taca essa Hypo também, ó. Pelo cantinho, tá ligado? Sem serviço. Ai, tem o ar de dog. Mas vambora, vambora, vambora. Para não, para não. Chega! Vai, Galinho, vai, Galinho. Chega! Já era, nossa. Uh, não peguei. Rapaz, eu nunca mais jogo diesel, né, filho? Relaxa, velho. Tá mandando bem, velho. O Pio tá sendo. Caralho, o Takas ficou louco! O Takas ficou louco! O Takas tá instando, mano. Baixou o dog. Que porra é essa, Tokas? Tokas, Tokas. Que porra que o Tokas fez? Ai, família. Valeu, corulho. Nossa, que risco, mano. Obrigado pelos trezinhos. Esse mesmo, meu lindo. Ganhamos, porra. Jogão, jogão, velho. Quem se jogou para a lane certa, olha lá. Bora, bora, bora. Uh! Nice, hein, galera? Para ir almoçar gostoso. Com vitória. Você vai almoçar agora para jogar flex lá, né? Aham. Então eu vou ficar por aqui. Despedir da galera da tropinha. Fechou. Valeu, rapaziada. Valeu, chat. Valeu, Markin de Zika. Valeu pelos do Markin. Valeu, obrigado. Valeu, Aras. Valeu, rapaz. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí